A Polícia Federal e o IBAMA deflagraram nesta quinta-feira a Operação Boa Sorte com o objetivo de barrar as atividades de um garimpo ilegal de ouro no município de Itupiranga Mas chegando no local, os agentes federais se depararam com outro crime trabalho análogo à escravidão, como explica a delegada que chefiou a operação Foram identificados cerca de 15 pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão naquele local Essas pessoas foram orientadas, foram entrevistadas no local e elas foram liberadas para voltarem à sua residência no seu município Vamos enviar um ofício ao Ministério do Trabalho para as devidas providências Uma mulher que se identificou como dona do garimpo ilegal foi trazida para cá para a sede da Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante Durante a operação, a Polícia Federal explodiu uma escavadeira, mil litros de combustível e sete motores bombas Segundo a Polícia Federal, os resíduos de garipagem estariam poluindo o rio da direita afluente do rio Cajazeiras, que deságua no rio Tocantins O valor estimado do ouro extraído ilegalmente seria de quase 6 milhões de reais com impacto socioambiental superior a 22 milhões O valor estimado do rio Cajazeiras